Filhos, sou chama que nunca se apaga, sou fogo que queima, sou luz que ilumina, sou amor infinito, sou auxílio dos que vacilam, sou vida para o mundo, sou sim, sou sinal para conversão, sou língua para aqueles que falam de mim, sou o reino que há de chegar, sou olhos dos que não veem, sou amor que vê só amor. Sou cheiro para aqueles que querem cheirar, sou flor que habita em cada coração, enfim, sou apenas mãe. Louvem, louvem o Senhor em todos os momentos, olhem tudo o que acontecer em suas vidas com os meus olhos, peçam e eu lhes darei olhos como os meus, ouvidos como os meus, bocas como a minha, narizes como o meu. Mãos como as minhas, amor como o meu. Vivam sempre em harmonia com os anjos do céu, olhem para uma flor quando quiserem lembrar-se de mim. Toda vez que quiserem ser como eu, só basta pedir, vejam no irmão a imagem de Jesus. Amém, aleluia, amém. 24 de julho de 1995, mensagem de Nossa Senhora Mãe do Infinito Amor Queridos devotos da Mãe do Infinito Amor, paz e bem, é com muita alegria que hoje iniciamos a novena a Nossa Senhora Mãe do Infinito Amor. Uma novena que veio como presente dos céus para a nossa vida. Vamos juntos rezar esses nove dias com muito amor, carinho e fidelidade às palavras de Nossa Senhora. Esse presente é para ser vivido no interior do coração de cada um. Portanto, convide mais e mais pessoas para que estejam aqui conosco, em comunidade de oração. Em 1995 e 1996, a cidade de Itaperuna recebeu o presente de receber Nossa Mãe em suas terras. Através de aparições aprovadas pela Diocese de Campos dos Goitacazes, Nossa Senhora veio a nós como Mãe do Infinito Amor. Trouxe amor, carinho, abriu nossos olhos a uma oração incessante. Uma Mãe que quer ter seu filho por perto sempre. Nossa Senhora nos acolhe em suas mensagens e nos pede para que leve seu nome a muitos outros corações. Mãe que forma, educa e ama. Por isso, Nossa Senhora nos deixa palavras de ordem. Através de suas mensagens, palavras estas que, com carinho, são marcadas em nosso coração. Sigam essas palavras, escrevam-nos num pedaço de papel e tenham-nas sempre com vocês. Nunca se esqueçam dessas palavras, nunca. São palavras de carinho. E com certeza praticando-as, vocês estão indo rumo a Jerusalém Celeste, a Terra Prometida. 10 de janeiro de 1996 E assim, solidificados por essas palavras, nós iniciamos a novena, a Nossa Senhora Mãe do Infinito Amor. Nove dias nos quais simplesmente faremos o que a Mãe nos pede. Orar sem cessar, seguir e propagar suas mensagens. Começamos hoje o primeiro dia. E a palavra de ordem para esse dia é obediência. Sejam fiéis Esposo, seja fiel a sua esposa Filhos, sejam fiéis aos seus pais Pais, sejam fiéis aos seus filhos Irmãos, sejam fiéis Não é hora de infidelidade Pois traindo o seu próximo, você trai a Deus Você trai a Jesus É hora de vivência dos sacramentos É hora de obedecer os mandamentos É hora de cumprir as leis de Deus Filhos, vocês são prediletos aos meus olhos Vocês são guardados no meu coração Não queiram de modo algum sair do meu coração Não queiram Mensagem do dia 24 de julho de 1996 Quero que sejam obedientes Àqueles que estão acima de vocês Não importa se vocês estão certos Sejam obedientes porque não são vocês quem vão julgar A obediência para mim vale mais do que qualquer outra ação ou palavra Calem diante dos que repreendem Calem a sua boca e abram seu coração Falem tudo o que tiverem de falar comigo E principalmente escutem os seus irmãos O silêncio fala mais alto do que qualquer palavra ou ação Filhos, este é o meu mês Este é também o mês da grande graça Da grande promessa realizada Que é o Espírito Santo Mensagem do dia 4 de maio de 1996 Queridos irmãos e devotos de Nossa Senhora Mãe do Infinito Amor Neste primeiro dia da novena Em honra a este título de Nossa Senhora Nós somos convidados a meditar sobre a obediência A obediência como um ato amoroso Neste tempo, neste mundo e nestas realidades Nós ouvimos que a mãe garantiu Que para ela a obediência vale mais do que qualquer ação ou palavra Ela também nos faz um convite A silenciar A calar E a acolher o outro Nas suas realidades de vida É preciso que Nós Reconheçamos A partir desta meditação E dessas palavras tão diretas De Nossa Senhora Quais são os frutos Que a obediência pode produzir Na nossa vida São muitas graças Que nós recebemos Através de um gesto de obediência A própria obediência Aos pais Tem uma promessa bíblica Que nos Oferta Através de honrar pai e mãe Uma vida longa e próspera Ainda neste mundo Nós colhemos os frutos da obediência Mas para além desta realidade Vivida na eternidade Vivida na eternidade Prometida para todos nós Nós teremos ainda frutos Mais doces A serem colhidos Mediante A obediência Que nós vivemos Obedecer nem sempre é fácil Obedecer Nem sempre É a alternativa Mais óbvia Mais óbvia Na nossa vida Porque muitas vezes Queremos desobedecer Em função Daquilo que o outro Representa Dizendo que Os nossos superiores Não tem razão Que os nossos pais Não tem razão Ou que não tem Até mesmo moral Para nos exigir Obediência E a mãe E a mãe vai responder Para nós amorosamente Obedeça Porque vocês Não são juízes A vocês Não cabe Julgar Que neste primeiro dia Da novena Nós possamos pedir A Nossa Senhora Esse coração obediente Disposto A deixar de fazer A nossa vontade Para obedecer Aqueles que hierarquicamente Na vida E na espiritualidade Estão acima de nós Que possamos acolher Com amor Este pedido De Nossa Senhora De sermos Obedientes De viver Sobre os cuidados E a ação Do Espírito Santo Deixando que Se produzem em nós Os frutos Da obediência Neste momento Queremos então Rezar Uma oração A Nossa Senhora Entregando Os nossos pedidos Essa oração Foi ofertada A nós No dia Primeiro de julho De 1995 Numa Aparição Particular Em Itaperuna Onde a mãe Nos ensinou Uma oração Para que Nós pudéssemos Rezar No momento De apuros No momento De necessidade Por isso Reza assim Comigo Meu irmão Ó minha mãe Sei que tu és Imaculada A auxiliadora Por isso Elevo minha voz Até teus ouvidos E te peço Vem em meu auxílio Mãe Meu coração Se estremece Só de ouvir O teu santo nome Por isso Tenho a certeza De que irás Acolher Este meu pedido Coloque Meu irmão Minha irmã Agora A intenção Pela qual você Reza esta novena Louvo-te a mãe Porque és bondosa E porque sei Que o teu coração Está sempre aberto A me acolher E ajudar Amém Nossa Senhora Mãe do infinito amor Ensina-me a ser obediente Conforme o seu coração E para fechar esse dia Nós rezamos hoje Um terço que Nossa Senhora Nos ensinou Ave cheia de graça 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 Ave cheia de graça. 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 Ave Maria cheia de graça. Ave cheia de graça. Ave cheia.